Os apelidos, que são o Marcos Aparecido dos Santos, o Bola e o Paulista, são as mesmas pessoas? São uma pessoa só? O doutor Zanoni é um guerreiro, eu gosto muito disso, sabe? Dessa nova geração de advogados, aliás, dentro do trabalho dos que estão ali naquela seara, no grupo do Quaresma, quando disse a juíza, o doutor Zanoni me parece que é o mais equilibrado, certo? Obrigado. Também o doutor Paulo, e há bons valores ali também, sabe? O próprio doutor Arley, que eu falei tão mal dele, porque eu vi aquele guerreiro nosso, mas tivemos conversando ontem, eu tive uma boa impressão dele, tudo é por causa de conhecimento das pessoas, né? Então nós temos ali bons valores trabalhando, dentro deles eu destaco o doutor Zanoni, que é meu amigo particular. Então, mas o doutor Zanoni, eu tenho aquele negócio, doutor, você está de um lado, eu estou do outro. Eu vou responder a sua pergunta, você disse que o Bola não é o mesmo Bola, mas eu posso dizer que o Bola que batou a Elisa, deu, pôs os cachorros para comer a Elisa. Pronto, eu só falo assim, mas é em verdade. Não é em verdade não, doutor. O menino não mentiu, tanto é que eu já juntei aos autos, o senhor sabe disso, um documento do depoimento do policial, que é Júlio Monteiro, Júlio César Monteiro, que é irmão lutador, que a defesa não se entregou. Mas eu quero dizer a você, é o seguinte, é que o Bacos, que o senhor está dizendo aí, que seria outro, é o mesmo do GRE, é o mesmo que tinha os cães do GRE. E essas duas outras vítimas foram comidas dentro do DRE, foram devorados os seus cachorros dentro do GRE. E quando o GRE, o Bola do GRE, é o mesmo Marcos Aparecido, é o Marcos Aparecido, esse que está sentadinho aí no banco dos Elisa. Mas do que, doutor, para esclarecer para a gente, quais são as provas que o senhor tem de que o Marcos Aparecido dos Santos tinha cachorros da raça Rotevalha que devoravam pessoas, às vezes até vivas, né? Ah, eu trouxe aqui o documento, que é o depoimento que eu disse, Júlio César Monteiro, e ele está aí mostrando claramente que o Bola é o Bola, é o Marcos Aparecido, que os cachorros devoraram as outras pessoas, inclusive o outro mesmo, a pessoa quase toda. E depois, quando eles viram que o sujeito estava sofrendo muito, eles foram que eles passaram a correr no pescoço do rapaz. Eles foram dos meus rapazes. Quer dizer, então, o GRE acabou por causa disso, por causa do Bola. O Bola é o causador da extinção do GRE. Agora uma outra questão do senhor, doutor Zé Arteiro. Em relação a Fernanda, em relação também a Daiane, eu queria que o senhor falasse aqui com a gente sobre essa questão. O senhor tem ali o Bruno, tem o Macarrão e tem o Bola. Na opinião do senhor, são os três que planejaram e executaram a morte e o desaparecimento do corpo de Elisa Samu. E a Fernanda, que seria uma namorada dele, essas duas o senhor acha que elas não têm nada a ver com a história? A Daiane deixou muito claro ontem qual foi a participação dela. Ela só pôde... Coitada, como é que ela vai dizer? Como que ela depende dele? Como é que ela vai dizer para o sujeito que é o pai do filho dele?